E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com a gameplay de Grime, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, a gente vai fazer o último episódio da nossa série, vamos enfrentar o último chefe e mostrar o final. Vamos lá? Muito bem, no último episódio a gente atravessou o céu pálido, que é uma área complicada de parkour, e hoje a gente já tá indo pro chefe, que já é aqui se eu não me engano. É o Shedra? O Shedra que nos ajudou até então, agora se volta contra a gente. Não à toa né? Não à toa. Nosso personagem é uma... Sei lá o que que ele é, mas... vai furar comigo, ele vai destruir tudo. O Shedra ali no fundo. O bicho tá pistola. Bem-vindo de novo a clã. Duvido muito que você ache esse meu estratagema surpreendente. Só posso supor que você estava fingindo também. Talvez a coda esteja certo. Você gosta de lutar, gosta de desafio. Você estava preparando essa luta comigo para apimentar o banquete. Ou... Ou... Talvez haja outra parte de você que queira uma alternativa, a parte que tem forma, que traz o fôlego do genitor no peito. Os materiais que você trouxe foram usados para construir esse dispositivo. Com ele, você tem a oportunidade de escolher. Pode escolher desistir, libertar-se e libertar-nos. Nosso fim chegará cedo à tarde. Não precisa ser agora. Não precisa ser pelas suas mãos. Eu não sei se tem um final. Volte a dormir. Eu não sei se tem um final. Se você, tipo, aceitar o destino. Não resista. Rejeite o desejo final. Você pode se libertar das lutas futuras. Eu imploro, coração de espiral. Não, não. Reconsidere. Pare, pare. Pronto. Agora o cheiro vai ver. Que é bom. Muito bem. Que seja. Talvez eu não seja capaz de destruir você. Mas eu lutarei em nome de cada momento que este mundo possa existir. A gente não dá muito dano nele, não. Mas ele dá muito dano na gente. Beleza. Aí o Shidro, pilar do mundo. Os ataques devem estar acertados na mão dele. Nossa, cara. Não tá bom, não, viu? Faz já desses ataques. E acertamos ele com essa bola. Estamos indo bem, eu acho. Deu um aliviado também. O senhor das mãos. Agora ele vai apelar. Porque é assim mesmo. A gente está sem nenhuma estamina. Vamos com calma. Vamos carregar um pouquinho de estamina. Enquanto isso ele carrega, viu? Olha ele carregando o HP dele. Vamos carregar um. Vamos carregar um elevado. Vamos carregar um no любимым. Vamos carregar um número de hamas? Vamos carregar um no seu tamanho. E vamos carregar um porquê. Um acertado. Os carregres são pesados, cara. Um, dois. Comer uma mãozinha, absorvendo essa mãozinha Ele pegou leve com a gente viu Que lado? Esquerda Pedrona, pedrinhas Estalactites De que lado? De que lado? Acertamos ele bem O que? O que é? Já tinha acabado? Não, claro que não Olha lá, tem mais, só que agora é assim ó Pronto, derrotado Chidra Difícil 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 pra caramba Será que a... droga Tivesse atacado você no momento que chegou ou não Isso só teria acelerado a nossa destruição, só me restava apostar Seja como for, eu agradeço o tempo que nos foi permitido existir Durou mais que o normal Se há uma verdade no ideal da Koda Talvez Ele aceitou o destino dele né? Feito Que da hora né? Caça presa concluída Desafio da presa, eu acesso o desafio da presa por meio do Talvez Pôquer se dane para vislumbrar Na outra parte Não é só isso, que isso você ganha Você ganha também o... O teleporte Como desafio da presa o teleporte? Talvez O que já é a ultima área do jogo é... A mar escura Difícil navegação Ah Passou gente, cai Tá vendo? Prey Gauntlet Ué 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 Eu jurava que derrotando o Sheedra a gente ganhava o teleporte Mas tá bom né? Fazer o que? Como eu disse, é de difícil navegação Ah Ué Ué Não dá para ir ali? Será que dá para puxar esse trem? Ó O resto é subir, não é mesmo? Vamos acompanhando aí esses negócios amarelos É meio difícil viu? A música... É estranha Tá com bom domínio do parkour É Dá uma olhada no mapa O mapa já... Já se completou A gente não precisa nem... Nem navegar Só subindo... O que resta? Acho que é bem relaxante, depois uma batalha brava A gente chega a esta área incrível Aquelas mulheres da intro... Pedra gigante Vamos terminar o jogo agora hein? Vamos lá Veste final maluco Está ressoando com os nossos irmãos buracos negros gigantes Oh Cada vez maior Ficamos imenso, e aí o planeta que a gente estava navegando é um corpo dessas donas. Só o Sérgio Sacani para entender o final desse jogo, né? Tá aí grime concluído, fizemos a série completa, muito bom na minha opinião, um baita metroidvania, bem desafiador, muita coisa para ser explorada, música bonita, cenários muito deslumbrantes, não, é exagero, mas lindos, uns lugares muito lindos, coisas espaciais, mas tudo no tema de pedra, o cara foi criativo né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, vamos acelerar, é isso aí mesmo, agora a gente vai fazer as DLCs no nosso canal, são duas até então, mas está para sair, a gente vai fazer tudo completo. Gostaram aí da nossa gameplay, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie metroidvania e recomendações, Grime é um jogo indie e um metroidvania também. Deixa um comentário aí para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, para questões mais avançadas, tem o nosso discord, fica assim, até o próximo vídeo, vivem amizade. E aí